Vamos proclamar o... o que você está seguindo que eu falo? Você está seguindo o que eu falo? Você está me atrapalhando! Vamos proclamar o telespectador da semana do TED Caput Show! O telespectador dessa semana também foi o feliz contemplado da promoção TED Caput Visita! Seu nome é Henrique Lago, ele é publicitário e adora uma boa farra! E sempre que pode, ele visita a casa da tia Carmen! Aí está, mande o seu perfil! Tchau!